Nos contem aí como é que o Ara Joel Gonçalves comprou o Dom Diego. Aqui eu já conheci o Zé Carlos como filho de fazendeiro, seu Joel, e já era amigo, por rio Moizinho e tal, e a gente já era amigo. Aí quando eu estou nessa exposição no Beraba, ele chegou, o Zé Carlos foi aqui, e vinha ele, aquele menino do Chevrolet, Silveira, Silveirinho, Zé Pedro, e etc. Quando ele chegou aqui e me procurou para escolher um animal para ele, eu disse, tem um leilhão hoje do seu Torres Homem, que é um criador famoso de cavalo e de Boi Nelore, e lá é capaz de a gente encontrar um animal. Aí ele disse, então nós vamos chegar lá umas oito horas. Não, se for para escolher um animal, Zé Carlos, a gente tem que chegar lá durante o dia para ver os animais, porque escolher um animal lá, é todo enfeitado, não é o jeito. Aí assim foi feito. Quando eu saí olhando um, olhando o outro, quando eu bati no Dom Diego, aí vinha um atleta, o tipo do carro, um atleta para correr boa e assatura boa, porque eu nunca fui daquele carro da canelinha fina e linha de lomba-pomada, cerneira, tudo, olho grande, ganache aberto. Aí fui olhar o documento, pai era o Mr. Rook, não me dizia nada, Mr. Rook, como não dizia para ninguém, a mãe cheia de apolubar, esse já era o nome. Já vinha pintando por isso. Aí eu disse, o animal é esse aqui. Olhou e tal. E fomos esperar que o leilhão começasse, que era de feio, e quando começou, lá vai, lá vai. Aí entra o Dom Diego, um bota preço, outro bota preço. Teve uma hora que Silveirinha bateu em Zé Carlos. Zé Carlos não vai mais não, esse dinheiro dá para comprar um chevete. Eu digo, pô, você cubra suas éguas com chevete que nós não tivéssemos esse cavalo. Aí, vai, vai, arrematamos o cavalo. Foi o recordista de preço da noite, entendeu? Repara como era. O cavalo, eu acho que só foi comprado porque foi o senhor que indicou o cavalo, né? De outro jeito, não tinha como.